Olá, bem-vindo ao tutorial e obrigado pela companhia. No de hoje eu quero apenas acrescentar aqui algumas informações ainda pertinentes àquele efeito denominado Manta Flow. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, eu demonstrei a vocês que a gente utilizando um objeto círculo com face ou até mesmo objeto plano, a gente tinha alguns problemas detectados na hora de gerar o efeito Manta Flow. Pesquisando aqui na internet, eu vi que existe uma forma mais prática de a gente conseguir o resultado sem a necessidade de tornar aquele plano um objeto com volume. Vamos ver como isso é possível então. Apenas para a gente experimentar o efeito, eu vou adicionar aqui, neste exemplo, o objeto plano. Vamos vê-lo aqui pelo modo sólido, eu vou trazer esse plano aqui para cima e eu vou acrescentar nele o efeito Quick Effects, que é o efeito rápido do tipo Quick Liquid. Então vocês vão ver aqui que eu tenho a área Domínio, que é criado aí quando eu adapto o objeto com o efeito Quick Liquid. Aqui é nessa área que vai acontecer o efeito de líquido e eu tenho o objeto plano, que é o meu objeto Flow, é quem vai gerar o efeito, transformação desse plano no efeito líquido. Então, quando eu seleciono aqui e clico embaixo, eu não tenho o efeito sendo gerado, é necessário que eu gere um Bake Data para poder fazer o efeito acontecer. Então, como eu estou utilizando um plano aqui, assim como eu utilizei o círculo com face no tutorial anterior, selecionando o domínio, entrando em efeitos físicos, eu tenho as configurações de fluido com o objeto, que é o nosso domínio. Então, para gerar o Bake, eu posso vir aqui nessa guia, clicar em Bake Data, vai surgir a tarja de tempo para preparar o processo do Bake. Vamos ver como é que vai ficar quando chegar em 100%. Eu vou parar para vocês verem. E vou retornar aqui ao ponto inicial. Então, dando play, nada acontece lá no objeto. Acontece aquele mesmo problema que eu apresentei no tutorial anterior, quando a gente usa o círculo com a face. Tanto para o círculo como para esse objeto plano, há um jeito de a gente fazer isso de forma bem mais prática do que aquele trabalho todinho que a gente viu lá no vídeo anterior. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa selecionar o objeto plano. Com o objeto plano selecionado, nós vamos entrar nas configurações do objeto, que é o objeto Flow, que é em física. Vocês vão ver aqui que o fluido aqui está com o Flow. E nós vamos buscar aqui essa aba chamada Flow Source. A direção aqui do nosso fluxo. Eu tenho aqui uma opção chamada Surface Emission. Eu tenho um valor dessa opção em 0.0. Para poder fazer o efeito acontecer e ser gerado, é necessário que eu use aqui um valor, neste exemplo, como 0.8. 0.8. Eu posso agora, novamente, selecionar o objeto, que é o objeto que vai gerar o domínio. Eu vou dar o Free Data para poder zerar aquele Bake que eu tinha feito anteriormente. E aqui basta agora dar o Bake Data. Vamos aguardar aqui a tarja de tempo novamente correr 100% para o efeito acontecer. E no final, vocês vão ver que o efeito fluido vai ser gerado simplesmente só com essa demarcação que nós fizemos lá naquela configuração. Pronto. Está aqui, se eu aproximar, percebam que o plano já traz aqui. Basta a gente dar o Player e vai acontecer o efeito líquido. Se nós quisermos gerar a malha desse efeito, lembro a vocês que a gente volta nas configurações aqui do domínio e vamos buscar a opção chamada Mesh. Nós vamos ativar a Mesh, abrir as suas configurações e clicar em Bake Mesh. Aqui nós vamos aguardar o registro do processo acontecendo aqui. Quando chegar em 100%, eu volto para mostrar a vocês como é que ficou. Eu tinha dado uma pausa aqui na gravação, retornei 100%, foi formado. Se eu der o Play agora, tem o meu efeito já acontecendo de forma simples e prática. Fica aí essa dica e é interessante para você que está iniciando os seus primeiros passos com o Manta Flow entender esse problema que parece um bug, mas na verdade há necessidade de nós pegarmos esses objetos planos e nessa configuração do Flow, a gente ajustar essa opção selecionando o objeto plano, no caso, que é a opção em Flow Source, Surface Emission.